Nós precisamos usar todos esses recursos, tudo que está à nossa disposição para tornarmos o nosso produto, o nosso trabalho reconhecido, mas a mudança tem que ser em nós. Do jeito que o cenário está, com todo mundo aí, tímido, trabalhando em garagem, achando que o seu trabalho não é digno de uma vitrine, não é digno de estar em uma banca, não vai para frente, não vai caminhar, são eventos como esse que estão acontecendo, são momentos como esse onde nós temos que aproveitar e abrir a boca, dizer ao que viemos. Legenda Adriana Zanotto